E tudo que o Flávio tem feito pelo nosso Estado. Eu digo que nos últimos anos, nos últimos tempos, o último governador que trabalhou pelo Farel, desde o primeiro ano, é o Flávio Dini. É o governador dos menos favorecidos, é o governador da agricultura familiar, é o governador do mais asfalto, é o governador da educação, da saúde. E levado serviços importantes ao Cidadão Valente. Por isso, estou aqui de novo votando em Flávio Dini.